Esse vídeo eu estou fazendo no camping do Tony, que fica na praia de Ubatuba, em São Francisco do Sul. E eu estou diante de um viajante, eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Meu nome é Rogério. Você é de onde, Rogério? Eu sou do Rio de Janeiro, nasci no Rio, mas eu já moro em Lajado há mais de 20 anos. Fui para lá com 10 anos de idade. Na verdade, eu não moro lá, eu moro aqui, eu moro no mundo. Pois é, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre isso. Hoje você tem uma Kombi, daqui a pouco eu vou mostrar a tua Kombi. Mas eu queria que você me falasse como que você chegou nessa vida de estradeiro. Acho que isso já vem com a gente desde pequeno, né? Quer dizer, família campista? Não, na verdade não. Como a minha família se mudou do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, eu acredito que isso tenha despertado em mim essa coisa de gostar de se mudar, de estar vivendo novas experiências. Você é aberto a mudanças e isso já está correndo no sangue, você gosta de estar em movimento. Eu acho que eu sou viciado em mudanças. Então, em 2009 eu fui morar fora do Brasil, morei na Irlanda. E daí eu comecei a viajar mais e senti o gostinho de conhecer novos lugares, de viver novas experiências, conhecer gente nova. Então, eu acho que desde aí, desde 2009, que eu realmente posso me intitular um viajante, um mochileiro, sei lá o quê. Pois é, era aí que eu queria chegar. Em 2009 você foi para outro país, você foi a trabalho ou já foi como turista? Eu fui, trabalhei lá, eu fui fazer um curso de inglês, eu estudei inglês lá. Acabei trabalhando durante um ano e acabou que isso gerou um monte de frutos legais para mim. Me tornei professor de inglês depois. Então, ali eu comecei a querer sair um pouco de onde eu estava. Então, eu estava morando em Dublin, que é a capital da Irlanda, e eu ia viajando para os países ao redor. De mochila? De mochila, é sempre com a minha mochila. E acabou que depois eu voltei para o Brasil e continuei com essa coisa. Viajei pelo Nordeste um pouquinho, América do Sul. De mochila? Sempre de mochila. E até que eu cheguei na Kombi foi só agora, assim. Foi quando eu pensei, bom, eu queria levar mais que a minha mochila, eu queria levar meu violão junto. Ah, então tem um pouco de poeta aí também, Rogério. Tudo. Então, foi por causa do violão, eu acho que eu sempre sentia muita saudade de tocar violão. Então, eu pensei, não, eu vou levar o violão junto, aí como já é uma Kombi, então eu vou levar a cama junto. Tá certo. Então, a tua Kombi, na verdade, é uma Kombi normal, você não adaptou nada de diferente, só colocou uma cama. Na verdade, nem é uma cama, eu baixei o banco ali, botei o colchonete em cima. Ah, então daqui a pouquinho você me permite que eu vou dar uma demonstrada. E como que você faz em relação a paradas? Aqui você está num camping, você diz que isso na tua vida é uma coisa muito recente. Aí, saiu da mochila, veio pra Kombi. Eu quero que você me fale um pouco sobre o ano da Kombi, os custos que ela te gera e como é que você se mantém na estrada. É, na verdade, eu estou aqui num camping agora, aliás, eu já estou há vinte e poucos dias que eu saí de casa, então eu tenho parado em camping porque é baixa temporada, inverno, então a gente fica meio assim de parar em qualquer lugar. Como eu não tenho essa experiência ainda de estar com o motorhome ou o que seja, acaba que eu fico meio assim, sinto uma certa insegurança de parar nos lugares, no meio da rua e dormir lá. Então eu prefiro a segurança do camping, tem essa estrutura, aqui mesmo no tono é internet, banheiro, enfim. Mas nada impede que eu pare na rua também. Certo. Mas como a tua Kombi, pelo que você me falou, ela é uma Kombi apenas com um colchão, você não deve ter autonomia, tipo placas solares, baterias, você usa a estrutura do camping até em função disso, né? É legal, é legal. E é mais seguro. É seguro, a gente acaba conhecendo gente, eu adoro, eu adoro camping, adoro acampar mesmo com barraca, dessa vez eu não estou precisando de barraca porque tem a Kombi. Que ano é essa tua Kombi? Ela é 95. Quantos quilômetros ela faz com litro de gasolina? Olha, em média, pelo que eu calculei, mais ou menos entre 8, 9, chega a fazer 10, mas é porque eu ando também muito tranquilo, assim, não passo de 70 por hora na estrada, estou muito abuzinada, homenageio muito minha mãe. Eu imagino. Os caminhoneses são, né, tem um pouco de pressa e eu venho bem tranquilo, eu tento fazer sempre, no máximo, 200 quilômetros num dia, viajando de dia, todo mundo sabe que Kombi não tem aquela estabilidade toda. Então, eu venho bem tranquilo, curtindo a paisagem também, acho que é o mais importante. Essa liberdade, né, que você conquistou, que já incorporou na tua vida, né? Com certeza, e eu acho que a gente vive num mundo tão rápido, tudo é tão rápido, que a gente esquece de apreciar a cada momento e acho que quando a gente se obriga, às vezes talvez por ser um veículo antigo também, a gente se obriga a voltar um pouco o que era antigamente, tem que andar mais devagar, tem que apreciar, ser obrigado a apreciar. Então, acho que isso faz parte desse processo também de evolução, de autoconhecimento, então tem sido muito legal mesmo essa viagem, até então tá... Bom, então, assim, você começou essa história em 2009 e com a Kombi, quando que foi? Foi agora, foi, faz acho que uns dois meses que eu comprei, nunca tinha dirigido uma Kombi na minha vida. É mesmo? Fui lá em Passo Fundo buscar ela, desci a serra com chuva, não sabia nem, né, como que ela funcionava e já foi uma aventura e eu pensei, bom, acho que dá pra encarar. Quanto você pagou pela Kombi? Foi nove mil reais, se não me engano. Que ano ela é mesmo? Noventa e cinco. Noventa e cinco, nove mil reais, nove mil reais, fizesse um bom negócio, na verdade. Sim, ela tá muito inteira, sou muito grato a quem me vendeu, lá de Passo Fundo, foi muito legal e eu falei, cara, eu quero ir pra estrada, se tiver qualquer coisa errada me fala que eu vou no mecânico, blá blá blá, ele não pode se mandar que tá tudo certo. Pois é, Rogério, aí começa a me intrigar, você é uma pessoa muito jovem, eu suponho que não seja aposentado, né, e nós sabemos que tem que ter renda pra estar na estrada, e o custo é sempre um custo considerável, por favor. Bom, eu acho que isso, na verdade, viver na estrada é mais barato do que não viver na estrada, o que falta é a gente parar e calcular, porque quando a gente para e aluga uma casa ou um apartamento ou compra um carrinho melhor, um não sei o que, um estilo de vida que precisa ir num restaurante, pra desopilar, um shopping center, então, se colocar isso tudo na ponta da caneta, eu acredito que o meu estilo de vida é muito mais barato do que de quem vive parado num lugar. Bom, então, acho que primeiro lugar é saber viver barato. Ah, você saber desapegar. É, e assim, viver de uma forma simples, eu acho que a gente acaba vivendo simples mesmo quando tá parado, então, rodando, a diferença é que eu gasto gasolina, e eu tento não gastar tanto. Tá certo, assim, você faz uma mescla de parada e rodagem, como você disse que roda 200 quilômetros por dia, aí você vai parar num campo, vai conhecer locais ali. É, o cálculo que eu faço é o quê? 15 reais por dia de gasolina. Certo. Então, 15 reais, vai lá, aqui, por exemplo, tá 4 reais, faz o cálculo ali, quanto que vai dar, calcula isso no fim do mês e vê quanto que vai dar, entende? Ok. E eu acho que com 30, 40 reais se consegue viver além disso, pagando um camping ou que seja indo no supermercado. Então, assim, chutando alto 60 reais por dia, se for calcular, vai dar 1.800 no fim do mês. Eu acho que se uma pessoa faz sobrar 1.800 por mês do salário dela, durante um ano, ela tem um ano pra viver de folga depois disso. E foi esse o cálculo que você fez, você fez economias e disse, bom, agora eu vou gastar minhas economias e vou aproveitar a vida. Exatamente. Pois é, e a tua profissão, até porque eu não quero me esquecer, eu vou atropelando porque eu não quero esquecer, porque eu achei muito interessante, você tem uma profissão que é itinerante também. Você pode ter alunos durante suas viagens se quiser, né? É, eu acabo... Antes a gente estava conversando aqui sobre a questão de gostar de dar aula e a importância de estar renovado e estar com o espírito renovado pra quando você entra numa sala de aula transmitir aquilo com vontade, com afinco. Então, acho que é fundamental em qualquer profissão a gente dar uma parada, dar uma respirada, não só quando se aposenta lá no fim da vida. Então, assim, não, eu tô muito estressado, eu tô cansado, agora eu vou dar uma parada e vou me renovar. Essa reciclagem pra quando a gente volta, tá com todo o gás e conseguir transmitir, trazer coisas novas. Uma viagem é uma aula que a gente tem todo dia, inclusive de matemática, a gente estava agora calculando. É, geografia nem se fala, história, enfim, a gente aprende de tudo. Então, além disso, eu tenho meu violão aqui, se precisar, bota um chapéuzinho ali, sai tocando. Alternativas não faltam. Não faltam. Mas, Rogério, pelo que eu estou percebendo, você pretende voltar para a sua cidade, né? Olha, indeterminado. Ah, é uma ideia. Sempre há possibilidade. Mas você, neste momento, está curtindo essa conquista. É, eu acho que a diferença dessa viagem para as minhas outras viagens foi que essa aqui eu saí sem data nenhuma, sem roteiro nenhum. Simplesmente peguei e falei assim, vou subir o Brasil. Pretendo ir para alguns outros lugares da América do Sul, mas, enfim, se não dá, também paciência. Mas o importante é curtir cada etapa do processo. Desde lá, em Passo Fundo, buscar a Kombi, ir até Lajado. Eu comecei lá em Marilu e vim vindo, estou aqui quase no Paraná, quem diria. Exato. E vou subindo. Se der vontade de voltar amanhã para casa, eu volto. Se não der vontade, eu vou seguindo. Então, acho que a gente conseguir não se pressionar tanto esse medo que a gente tem do futuro, essa pressão de, meu Deus, e agora, e dinheiro, e não sei o quê. Eu entendo a pergunta sobre dinheiro, porque todo mundo me pergunta isso. É, eu te pergunto isso, Rogério, porque eu acho que nós não, ninguém, nenhum de nós aqui está para enganar os outros, para iludir os outros. Quando eu mencionei que para estar na estrada se precisa de alguma reserva financeira, é porque nós não queremos que ninguém se aventure e passe o trabalho, né? Porque você está refletindo felicidade, porque você tem essa tranquilidade de poder abastecer sua Kombi, parar em campos, ter seu alimento. Eu acho que o mínimo tem que ter, pelo menos assim, não, eu vou ficar, eu tenho uma reservinha para ficar um mês fora de casa. Porque o que acontece? Se eu não tivesse nenhuma renda agora, ou não tivesse nenhuma reservinha agora, eu chegaria aqui para o Tony e falaria, precisa de alguém para limpar o banheiro, precisa de alguém para lavar a louça e faria isso na boa, como ajuda eles a limpar o pátio aqui de boa, sem problema nenhum. Ok. Então, assim, alternativa tem. A gente acha muita desculpa para ficar na zona de conforto, acho que a pessoa que quer sair não é o dinheiro que vai impedir. Como tem muita gente que está por aí hoje, e vocês sabem melhor do que eu, vou conhecer muita gente ainda que saiu sem nada de casa, que pegou, sei lá, uma Kombi, um Fusca, o que seja. Mas saiu disposto a trabalhar também. É, e acho que a gente não pode descartar isso, porque eu acho que trabalho é diferente de emprego. Claro. O emprego, a gente se prende num lugar, e o trabalho, a gente está sempre trabalhando. Ele te dá evolução. Eu acabei de ter um chimarrão, foi um trabalho para mim. É, você amadurece quando você tem essa mentalidade de encarar a estrada, quando os recursos não são suficientes, para eventualmente realizar trabalhos que venham a agregar. Com certeza. É isso aí. E outra coisa assim, eu vejo que aqui você está sozinho, então vamos lhe perguntar, viaja sozinho? Sim, estou viajando sozinho. Consciente e realizado com essa sua opção? Sim, com certeza. Acho que a gente, viajante nunca está sozinho, né? É, verdade. É, aqui acaba que... Você faz famílias em todos os lugares que para, né? Isso é muito engraçado. Hoje, de noite mesmo, vai ter um luau aqui em São Francisco, e me convidaram, o pessoal daqui mesmo. Olha! São amizades que a gente faz assim, num estalo, e que talvez a gente nunca faria em casa. Não faria, certamente não faria. Rogério, eu gostaria que você me fornecesse um WhatsApp, porque se alguém abrir esse vídeo e quiser entrar em contato contigo, para trocar ideias, até para colocar um plano seu na estrada, sempre você é uma referência, por favor. Sim, o pessoal pode me seguir no Instagram. Qual é? É arroba rogerinho na estrada. Eu tento não viver muito assim, em rede social e tal, porque... Não está plugado o tempo todo. É, eu estou mais na vida real, mas tem o maior prazer quando o pessoal vem me perguntar, bastante gente já vem, assim, amigos, amigo de amigo, vem me perguntar, como é que é isso, como é que está fazendo. Aliás, isso já há tempo acontece e eu tenho o maior prazer, assim, de quem quiser umas dicas de alguns países, enfim, de alguns lugares no Brasil também, vem, me pergunta. E eu acho que se eu tenho uma missão nesse planeta é incentivar as pessoas a buscarem evoluir, buscar sair da zona de conforto para viver novas experiências. Então, assim, eu me arrepio só de falar que fora de casa a gente consegue viver experiências que dentro de casa a gente nunca viu. Então, assim, ver pela televisão que, sei lá, São Francisco é um lugar bonito é uma coisa. Agora, estar aqui, sentir o cheiro, falar com as pessoas... Ver o pôr do sol. O pôr do sol aqui. Eu estou aqui contando os dias para nascer a lua, vai ser segunda-feira. Então, assim, vou acabar estendendo de novo. Eu queria ir embora semana passada, acabei ficando, que sempre aparece uma coisa legal para fazer. Então, assim, aprender a apreciar essas coisas de novo, reaprender, né? Então, repetindo, quem quiser pode mandar uma mensagem por arroba rogerinho na estrada. Isso, é, ou pode me adicionar no Facebook também, é Rogério Schmidt. Ok. Então, eu tenho o maior prazer de compartilhar. Eu não posto muita coisa, mas estou tentando, estou tentando que a galera fica me... Ah, bom! Bota uma foto aí. Mas vou começar a ficar um pouco mais tecnológico, vou tentar. É, até porque, né, se alguém que vai te seguir, ele gosta de ter essas informações, É, eu entendo, eu entendo. Bastante amigo agora antes de sair e falar, pô, mas tu vai e não compartilha com a gente, a gente não sabe como tu vive lá, não sei o quê. Então, eu vou tentar. Ok. Rogério, muito obrigada. Com licença, eu vou agora filmar tua Kombi. Vai, vai com tudo. Valeu. Então, lá estamos nós mostrando a Kombi, com a qual o Rogério começou a fazer uma viagem, que ele informa que não tem data de validade. Pode ser um mês, pode ser dois, pode ser uma vida toda. Ele não tem um projeto delineado ainda. Essa é a parte exterior da Kombi. Não está batizada, pelo jeito, ainda. Vejam só, eu estou percebendo daqui, as cortinas são as camisetas dele. Essa aí é, criatividade é tudo. Aqui a cabine. Tu te lembra com quantos quilômetros tu comprou essa Kombi? Ah, pois é. Bom, vamos supor que então ele comprou ela com setenta e poucos mil quilômetros. Vamos acreditar que seja. Estou demonstrando aos poucos. Conforme eu falei, ele está acampado no Tony Camping, em Ubatuba, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Além de Ubatuba, São Francisco do Sul conta com outras praias muito bonitas. Estou abrindo, com licença. Quando eu falei das cortinas, olha o detalhe. Quer dizer, ele vai arejando, se for o caso. Vai secando, se for o caso. E assim por diante. A batida da avenida. Olha lá. Eu começo pelas cortinas, porque eu gosto quando a pessoa busca essas alternativas. Aí, como ele falou, ele deitou os bancos da Kombi e colocou um colchão em cima. Abaixo, ele está levando um pouco de tudo. Talheres, comida, água também, que eu estou vendo ali. Cadeira, secador de roupa. É, ele tem um secador de roupa, na verdade. É, tem que lavar a roupa, né? É que a cortina ali é uma criatividade, claro, e alterna, né? Tem de tudo um pouco nessa Kombi, o necessário para ele levar essa vida pela qual ele optou. Tem até chuveiro aí, tem vaso sanitário. Ah, onde está teu porta-pote, o vaso? Ah, está abaixo da cama. Ah, ele está dizendo que ele tem o porta-pote, está embaixo da cama. O chuveiro está na traseira? Não, deixa eu te mostrar. Essa caixa de papelé é que eu não uso, né? Como eu estou no canto. Sim, você não precisa, né? Não, não tira, só fala. Tá, o chuveiro é aquele da Náutica mesmo, vocês podem falar? Sim, pode, pode falar, pode, não tem problema. É um chuveirinho que porta um balde d'água mesmo e liga na bateria do carro, bem legal. Não tenho usado, mas funciona bem e vaso sanitário também não uso, mas está ali. Se precisar, se você parar em algum lugar que não tem nenhuma estrutura, que seja na rua, em alguma praça, você tem a alternativa do chuveiro e tem a alternativa do vaso porta-pote. É isso aí? Valeu mais uma vez, Rogério. Tudo de bom. Espero que a gente se encontre nas estradas. Boa viagem. Muito obrigado.